E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Goro a Goa. É um jogo de puzzle que eu já ouvi falar um bom tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, no podcast do Overloader. Foi o Rick que jogou, né? Mas eu lembro que na que ele jogou era um jogo de celular, então nunca vi a versão de console. Ele é um dos jogos gratuitos aqui do Game Pass, né? Um dos primeiros jogos gratuitos do Game Pass no serviço, né? Agora é de janeiro. Pra quem não sabe, sempre adicionado alguns jogos no começo do mês, depois um pouco mais na metade, depois no final. Então, praticamente quase toda semana vai ter um joguinho novo no Game Pass, né? Esse é um deles, certo? Eu deixei instalado aqui no SSD o jogo, mas ele não é otimizado pra nova geração, tá? É um jogo normal de Xbox One. Beleza? Enquanto iniciar aqui o jogo, eu gostaria, é claro, de agradecer aos membros do canal. Que são aqui o Marcelino, Kaique Gabriel Marcondes, Rubem Dias, Ronaldo Negruz e Gabriel Gomes. Então, valeu pessoal pela ajuda aí ao canal, pela força que vocês dão aqui no aumento do trabalho. E agradecer, é claro, aí aos outros membros e inscritos. Também aí ajudam em assistir os vídeos, as lives, né? Curtindo o conteúdo, beleza? Já dá o mesmo. Bom, o jogo já começou aqui. Já é o jogo aqui, né? Tem uma folhinha. Tem uma folhinha. Esses capítulos. Espera aí. A folhinha aqui tem a minha câmera. Vou mostrar pra vocês, ó. É tipo o menu do jogo. Vamos lá. Eu não lembro de nada desse jogo, tá? Eu já ouvi falar sobre ele. Falar que é um poso muito interessante, mas eu não lembro de nada. Faz anos que eu ouvi sobre o jogo. Eu não lembro de nada. Tá procurando seguir agentes. Tá procurando seguir agentes. Caralho, que caralho. Que da hora. Porra. Isso aqui no celular é perfeito, né? Era um jogo de celular, né? Já pra cá. Vai sair do quarto. Posso mover essa tela aqui. Não tem palmo de interagir, não. Dá pra afastar. Ah, culminou. Peraí, peraí, peraí. Eu tô culminando. O cenário? Isso aqui é isso? Peraí, que dá uma maçã. Negócio vermelho, é uma maçã. Alguma coisa vermelha. Agora vai sair o negócio verde. Primeiro foto. Ah, isso aqui foi o capítulo 1. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Saindo o quadro Entendi Esse uso aqui do negócio eu não estou sacando Eu vou fazer de voltar para o quarto Ah, aqui o outro negócio aqui Ah, espera aí Eita, eu tinha outra imagem aqui Caralho, é um bagulho muito confuso Não vai e vem na porra Nossa, essa aqui era a dica O que eu tinha que fazer para conseguir a maçã Será que essa aqui é a dica Como eu consigo fazer para o Peridinho Acho que é isso Eu preciso fazer com que a pintura se torne um portal Não, eu preciso Então, eu vou fazer com que a pintura se torne um portal Vou fazer ele voltar para cá Não, não, aqui Isso Caralho, muito louco isso daqui Muito da hora Daqui, então Eu já consegui fazer ele vir para cá Aí ele vai Isso, é cortado Nossa, é muito da hora Jogar essa aqui no celular É perfeito, né Aí eu preciso fazer o caminho, né Fazer um Ah, sim Fiquei aqui Aí, o outro O que ele está falando Vou criar aqui a passagem Não dá para voltar mais Ah 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 Eu vou lá Ah 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 Eu vou pegar a estrela para colocar uma lanterna aqui. E aí, vem, vem, vem. E aí, eu achei pra caralho agora. Nossa, confusão da porra. Nossa, já tá indo na parada. Nossa, já tá indo na parada. E aí, eu achei que vai ser uma maçã que vai mudando de cor, né? Faz os puzzles. Agora vai ser lançando a arena. É isso, né? Não posso mostrar muito porque basicamente esse é o jogo, né? Ficar pegando essas frutas aí. Pequena pausinha porque eu tive que espirrar aqui do nada. Mas é isso, né? Tipo, tem as frutas, né? As cores. São seis cores, né? Não sei direito. Eu sei que é um jogo curto mesmo. É tipo uma hora e meia, duas no máximo que você vai levar pra zerar o jogo, né? Mas é um puzzle muito interessante, muito divertido, assim, de fazer. Tira aqui, coloca ali, isso aqui. Faz a cor. Tipo, porra. Que maneiro. Só não vou mostrar mais porque, pô, meio que... Jogando mais... Vou acabar espolhando todas as evoluções, né? Porque se interessar, né? Joga aí, coloca a própria que... Acho que, na verdade, até menos. Acho que é uma hora de jogo aqui. Não sei que nem ele é muito longo, não. É só o lance das cores mesmo. Vamos ver aqui. Não. Tô falando do jogo, né? Porra, porra. Duas horas. A long to beat é duas horas pra fazer tudo. Só duas horas. Duas horinhas e faz tudo. Termina o jogo. Pega todos os troféus. Então, duas horinhas aí de um jogo de puzzle bem interessante, bem criativo. E... Vai render aí pra quem curte aí uns 1000G. Fácil, fácil. Né? Até vamos ver aqui os 1000G, ó. Com 11 conquistas, fiz duas. Provavelmente é... Resolução de todos os... Puzzles, né? Tá muito longa. Pelo 354. 5. O relógio da... Não sei se... Termina a demonstração original em 2012. Não sei o que é isso. Termina o jogo em menos de 30 minutos. Não, tipo... Depois que a gente zero, né? Fazer o jogo... Ó. Termina o jogo em menos de 30 minutos. Termina o jogo em menos de 500 movimentos. Esse pode ser um pouco complicado de a gente fazer mesmo, né? Se os 6% fizeram, né? Minuto que era a cabeça da rocha que cai na primeira tentativa. É... Não vai ser... Não vai ser... Um 1000G fácil pra fazer, não. Tem umas coisinhas aqui que... Precisa aí de mais atenção, né? Mas... Pô. É... Maneiro. Bem legal. É. Bem maneiro esse jogo. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você quiser. No que não me agradeço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.